Olá, tudo bem com você que me acompanha do outro lado? Eu espero que esteja tudo muito bem. Porém, eu quero pedir logo no início desse vídeo para que você não esqueça de deixar o seu joinha e também não esqueçam de compartilhar esse vídeo muito. Por quê? Porque eu estou atendendo a um pedido de algumas inscritas que me pediram que eu fizesse uma seleção e trouxesse indicações de perfumes para as festas de final de ano, ou seja, para o Réveillon. Então, eu fiz aqui uma seleção de 20 perfumes que vão agradar a todos os gostos. Tem amadeirados, tem florais, tem doces, tem especiados, tem para todos os gostos. Então, não esqueçam logo no início de logo deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo como eu acabei de falar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem demais dessa seleção. Primeiro, o que eu logo vou indicando para vocês é não se preocupem se caso vocês queiram saber mais profundamente a respeito de cada um deles, porque todos têm resenha individual aqui no canal. Então, se você quer saber mais sobre cada um deles, procurem as resenhas individuais que nessas resenhas eu falo, notas, eu falo tempo de fixação, projeção e tudo o que eu achei a respeito de cada um deles e onde você pode encontrá-los, tá bom? Então, a minha primeira dica é esse bonitinho aqui da linha Kenzo, que é o Kenzo Jungle Elefante. Ele é um perfume muito especiado. Ele tem nota de cravo, ele tem nota de anis estrelado, ele tem nota de canela, ele tem nota de cuminho. Então, se você gosta dessa proposta, esse daqui é um excelente perfume fixa e projeta muito. Eu uso muito esse perfume, como vocês já perceberam, né? Tem a resenha dele aqui no canal, onde eu falo mais profundamente e eu dou a dica de onde encontrar com preço bem acessível, tá bom? Então, a minha primeira indicação é o Kenzo Jungle Elefante. Próximo. É esse bonitinho aqui da Rinode, que é o Ela Pérolas, que também tem resenha aqui no canal. E na resenha dele vocês vão descobrir qual é o perfume da linha Traduções Gold, que agora está dentro desse frasco aqui. Então, procurem a resenha aqui no canal que vocês vão descobrir, tá bom? Então, minha segunda indicação é o Ela Pérolas, da Rinode. Próximo. É esse bonitão aqui, que é o Azarro, por ele. Que por esse ele, não pensem que é masculino, esse daqui é feminino e é muito bom, tá? Azarro, por ele. Vocês podem dar uma pausa, ó, que está aqui o nome direitinho, e fazer uma pesquisa aqui atrás dele, que vocês vão encontrar a resenha, tá bom? Próximo. É esse, lindíssimo aqui desse frasco brilhoso, que é o Animal Seduction. Muito bom. Esse daqui é mais suave para quem quer passar o Réveillon. Perfumada, só que mais suave. Ele tem notas florais e tem notas amadeiradas. Só que ele é um perfume da linha Animal, que você vai se surpreender, que ele não é bomba. Ele fixa ok, mas ele é mais suave. Então, Animal Seduction, que eu não sei por que tem esse nome, porque ele, né, geralmente esse nome Seduction é para um perfume mais quente, mais encorpado. E esse é bem mais suave. Próximo. Coutet, da La Rive, que é, né, o contratipo do Cloé. Então, é um ótimo perfume e uma super indicação para você passar o Réveillon. Próximo. Essencial Oude Masculino. Muito bom esse perfume. Fixa, muito bem. Projeta. E ele é aquele, né, amadeirado, mas incensado. Então, se você gosta dessa proposta, essa é uma ótima opção para as festas de final de ano, tá? Então, Essencial Oude da Natura. Próximo. Super recente, o último lançamento do Boticário. E é um perfume excelente da linha Botica 214, que é o Golden Gardenia, que é um floral licoroso de muitas flores brancas. E, né, você sente rosas brancas nele. E Gardenia, já que o nome dele tem Gardenia. Então, você sente muito gostoso, tem uma fixação bem legal. E ele é um eau de parfum. E eu super recomendo para as festas de Réveillon. Próximo. Acordes tradicional, também da Dona Boticário. Perfume muito bom. É um perfume muito gostoso. E que eu acho que tem tudo a ver com festas de final de ano. Então, acordes tradicional. Próximo. Maravilhoso. Maravilhoso, marcante, Ilia Dual. Que tem essas notas de couro, madeiras e flores. Muito bom, marcante e deixa rastro. E super recomendo para as festas de Réveillon. Então, Ilia Dual. Próximo. Próximo. Outro muito bom para quem gosta dessa pegada de floral, mas incensado e amadeirado, é o essencial UD. Feminino. Muito bom também. Vai marcar território, vai deixar rastro. E é uma excelente opção para as festas de final de ano. Então, essencial UD feminino. Próximo. Patrícia Abravanel Eterno, da Jequiti. Que eu já dei ele como indicação para substituir o Miríade do Boticário. Por quê? Porque aqui tem muita canela nesse perfume. Então, quem gosta de perfume com nota de canela em excesso, vai gostar muito do Patrícia Abravanel Eterno. E é uma ótima indicação para as festas de final de ano, tá? Então, super indico. E é um perfume que eu gosto bastante e que fixa bem na minha pele. Próximo. Um lançamento desse ano muito bom e também super recomendo aqui no canal. É o perfume Glam, da Marrogani. Que tem um pé no perfume Oman, do Ralph Lauren. Então, é um excelente perfume. Fixa e projeta muito bem. E a dona Marrogani está de parabéns com essa criação, tá bom? Então, Glam Marrogani. Próximo. Farway Gold, da Avon. Também perfume muito bom, com nota de coco. Muito gostoso para esse final de ano. Então, super indico o Farway Gold. Próximo. Outro perfumão muito classudo para as festas de final de ano é o Linda Tradicional, do O Boticário. Excelente perfume. Eu tenho certeza que você não vai passar despercebido, porque esse perfume é muito bom, tá? Linda Tradicional. Próximo. Outro também, da Casa Marrogani, que eu acho que é muito bom para passar o final de ano, é o Zanzibar. Que é inspirado, né? Ou lembra o Dolce Gabbana Red. Então, tá aqui. Zanzibar, da Marrogani. Próximo. Super dica desse perfume para os meninos aqui do canal e para as meninas que curtem a pegada dos perfumes masculinos, que é o Homem Dom da Natura. Que é esse perfume também, que é levemente adocicado, é um amadeirado, muito confortante, quente, tem uns toques até um pouco licoroso. Então, é um dos que eu indico para as festas de final de ano. Homem Dom Natura. Próximo. Outro que eu super recomendo de olhos fechados é o Una Artisan, também da Natura. Excelente perfume, com muito boa fixação, projeção. E eu tenho certeza que você não vai passar despercebido nas festas de final de ano com esse bonitinho aqui. Una Artisan. Próximo. Outro excelente perfume, Luna. Esse daqui é o Luna Intenso. Maravilhoso, fixa bem, projeta bem e super indico para as festas de final de ano. Luna Intenso. Próximo. Far Away Glamour. Também é um ótimo perfume para as festas de final de ano. Então, mega, mega, mega recomendado para você aí do outro lado. E o próximo, nosso último e não menos importante, por sinal, é um excelente perfume que eu super indico. Foi uma excelente criação de 2019 da Dona Natura, que é o Biografia Assinatura Feminino. É um floral amadeirado, levemente adocicado e que tem boa fixação, boa projeção. E você também vai estar com um cheiro muito bom para as festas de final de ano. Então, biografia, assinatura, feminino, perfume mega indicado para você que queria uma opção de um excelente perfume para o final de ano. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse top 20 perfumes para usar no Réveillon. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.